Olá amigos, Wagner Pires em mais um De Olho no Campo e hoje eu estou aqui em Bacabal na fazenda bananeira e um dos grandes problemas que o Maranhão tem é a pindoba. O que é a pindoba? A pindoba é essa brotação que você está vendo aqui de uma palmeira que é o babassu e ele cresce e por baixo da terra tem uma grande quantidade de raízes pegando água e os nutrientes que inseriam para o capim pegando para ela e a pindoba vai se desenvolvendo e cada coco que cai da palmeira do babassu vira uma pindoba. O produtor aqui do Maranhão ele tem por cultura fazer o que? Fazer o roço, uma roçadeira. Vou mostrar para você, olha, olha só, essa área aqui que vocês estão vendo, ela foi roçada há mais ou menos uns 25 dias aproximadamente. Quando o cidadão, o sujeito que fez o roço ele cortou aqui embaixo, olha o tanto que a palmeira já cresceu e já se desenvolveu com 25 dias. Sabe o que vai acontecer daqui a 60 dias? Está desse tamanho outra vez e ela volta a levar vidinha dela a pindoba normal, a pindoba pegando água e nutrientes. O pecuarista passa um período aí de 60, 90 dias de fôlego, mas volta tudo. E o roço tem um custo também de mão de obra. Então não tem jeito. Tem, tem o triclopir. O triclopir é um herbicida que você pode fazer o uso dele e aplica bem no olho aqui da palmeira. É uma vez só. A planta seca e vai morrer e não vai, acabou o problema. Tem custo? Tem, só que é uma vez só. Então, gente, tem muita fazenda hoje aqui no Norte, principalmente Maranhão, que tem esse grande problema com a pindoba, fazendo o uso, do herbicida. O que o pecuarista deve entender? Ele não tem condição de fazer a fazenda toda de uma vez, mas ele vai limpando, vai limpando, vai limpando ela, todo ano limpa um pouco, vai diminuindo e ele vai amansando. Normalmente, nos pés da palmeira do babassu, você está vendo lá no fundo, o coco cai e aí começa a nascer um monte de pindoba. Mas esse coco, ele pode dar, fazer o óleo de babassu, pode fazer sabão, tem uma série, pode fazer carvão da casca do coco. Tem várias serventias. O povo aqui da região, ele tem as quebradeiras de coco, que são as mulheres, com jovens, com seus filhos, às vezes, com o marido também junto, e eles quebram o coco, tiram a amêndoa, essa amêndoa, ela é processada e dá origem ao óleo, que é um óleo nobríssimo, e usam a casca para fazer o carvão. E o pessoal vende e comercializa isso. E aí, esse pessoal entra na fazenda, junta os cocos e leva para a sua casa, para o quintal da sua casa, para fazer esse corte, tirar a amêndoa, vender e complementar a sua renda. Isso é tradição do Maranhão, é permitido por lei, e o pecuarista vai administrando a sua população de pindoba, ajudando a população nesse sentido. Então, é muito importante que o pecuarista entenda que o herbicida, ele resolve definitivamente. E se não vai aplicar o herbicida aqui, daqui a 60 dias, isso aqui já vai estar uma pindoba linda, maravilhosa. E daqui a alguns anos, isso vai virar uma palmeira. Então, a gente tem um limite de palmeiras que a gente pode ter na pastagem. Se começar a fechar muito, prejudica. Então, tem que ir administrando essa população com o herbicida. Eu espero que você tenha entendido, principalmente você, pecuarista do norte do Brasil, e comece a fazer o controle correto que tem que ser feito. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. E aí 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 E aí